Vamos lá! 3, 2, 1, 2, 3 Vem chegando ela, a rainha de Ramos O meu sonho de ser, o meu sonho de ser Fênis, vem de lá, sou inteira O meu sonho de ser, o meu sonho de ser Fênis, vem de lá, sou inteira Olha lá! Vambora, vambora, vambora! A moça é com um! A moça é com três! A moça é com um cair! Vamos junto com a imperatriz! Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz E nós não desistem ver! Vem ver, vem reviver, ouvindo o amor O seu pedáculo em poesia Essa banda me ferida O império nunca tem gente, muito rica e coerente Era o que é tal, que é bonito, surgem Os tambores, vem emoção A bateria vem, o bico da canção E a pobreza em frente dos outros O salão vem, vem reviver, vem reviver O sonho e o sonho A mão de paz, sorri Depende da cultura e brindando a nossa cultura E da guerra, a guerra nunca mais Escrevemos, com a truque e portão A imigração fluiu, de cultura no Brasil A música é um canto, como o teu Brasil E a princesa, a raiz, a brinca e brinca E a senhora exiguiu Aliás do rios A ir com a riqueza E a rua siga O presidente Na noite, o princípio e do sete Vamos lá, pra lua finalmente O mar e a sol que o próprio haordo Fogo é presidente Libertade, liberdade A quarta eção do não E que a quarta ec моз Seja sanção do não Libertade, liberdade Abre a calmação de nós, e que eu vou lembrar Seja sempre a nossa voz Chora, cavalo, onde é a viola? É que a sua cor é a nossa agora Só o Brasil cai, vira, vira fora Chora, cavalo, onde é a viola? É que a sua cor é a minha não, chegou a hora Só o Brasil cai, vira, vira, vira Foi sagrada, vira, 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 vira A calmação de nós, e que eu vou lembrar Com a alcança que foi um segundo dia A calmação de nós, e que eu vou lembrar E a calmação de nós, e que eu vou lembrar Sem meus sonhos, felicidade Vão virar que essas fatais Vibrando a salvagem, dançando o tempo E estirações, uma manhã de poder No que hoje eu vou tratar E sabe o que agora não está Dora da terra, que nos revela Minha terra, com os seus desenhados Pai no terceiro Quando o inocente vai ver Rolou E não tinha uma queixada E não tinha uma bonhada É só uma turla 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 A fé que une, faz um pouco acreditar Que um grande sonho pode alcançar A esperança que vem, virou Os filhos que faziam, não se afolou Cadê-me áudio, vitória e superação E hoje a vida abençoou Se todo esforço é o início e o fim É o amor, é o amor A receita da alegria, sentineu e da xia Causado de avançar, é o amor, é o amor E escola da menina, é a paixão da minha vida Conte o que se diz Chora, chora, cadante, não tem a pior É que eu sou mora, é o amor, chegou a hora Sou brasileiro, eu caí, vira, vira, vira Chegou É que eu sou mora, é o amor, chegou a hora Sou brasileiro, eu caí, vira, vira, vira Vamo lá! Sou índio, sou forte Sou filho da sorte Sou natural, eu sou natural Sou guerreiro, sou a luz da liberdade Carnaval Sou índio, sou longe Chegou a sorte Sou natural, eu sou natural Sou guerreiro, sou a luz da liberdade Carnaval E hoje, 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 tô morrendo na cidade De alma pintada, eu vou, eu vou, eu vou Vem por você Tchau 志, hoje, hoje, hoje do mundo E a mancheta virou com milha das margens, milha das margens do céu Preste uma imagem, de um desforagem E Deus barulho sem fim, de um desfile, da margem da paisagem E a plateia do bis, foi operatriz, vai ter ir lá Afanço com seu prager, eu conto em maldade Pra acreditar e perder, sou lindos, sou forte Sou filho da sorte, sou natural Eu sou natural Carnaval Sou lindos, sou forte, sou filho da sorte Sou natural Eu sou natural Sua luz está alimentada Carnaval